E fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio, do canal Steam Deck Brasil, trazendo pra vocês aqui um vídeo com os 5 motivos para você adquirir um Steam Deck. Já fica ligado aí pra você não perder nenhuma novidade no canal, se inscreve, deixa aquele like e compartilha o vídeo, beleza? E a primeira razão pra você ter um Steam Deck, comprar um Steam Deck, é a portabilidade. Quantas vezes você já não quis levar com você seu videogame, seja numa viagem ou mesmo se você vai ali resolver alguma coisa rapidamente na rua, mas vai ter que esperar por meia hora, uma hora, e aí você teria um descanso ali com o seu console enquanto você aguarda dentro do carro, ou mesmo numa sala de espera pro médico, e isso o único console capaz de te dar é um console portátil. Mas se você estiver pensando aí em outros consoles, você não tem como levar jogos como Red Dead Redemption na sua mão para um consultório médico ali enquanto você aguarda ser chamado num dentista. Então, gente, num saguão de aeroporto, como é que você vai jogar o Red Dead Redemption 2 se você não estiver em um PC portátil? Consoles como o Nintendo Switch não conseguem fazer isso, eles têm outros games, verdade? Mas um jogo como esse aqui, o Red Dead Redemption 2, ou mesmo o Cyberpunk, que é um jogo que eu gosto muito, infelizmente você não vai ter outro tipo de portátil que não um PC portátil para poder satisfazer essa sua vontade. E aí é que entra o Steam Deck. Ele é capaz de fazer isso, ter uma boa autonomia de bateria, compartilha também aí de várias coisas que você pode ter, por exemplo, um Power Bank para celular. E o Steam Deck vai te trazer essa portabilidade, junto com, talvez, acessórios que você já tenha, que você não precise adquirir. Então, a portabilidade, para mim, é o primeiro motivo para quem quer comprar um Steam Deck. Agora, se você também está pensando no preço que você vai gastar, o Steam Deck está atendendo também essa situação, porque quando você está ali disposto a gastar um valor para comprar um console e está levando em consideração que você quer portabilidade nele, o preço do Steam Deck é incomparável na categoria. Se você for comprar um Rogue Alley, você vai estar na casa de mais de 5 mil reais. Se você for para um Legion Go, você vai ter que importar e vai pagar muito mais caro. Se você for para esses portáteis da China, não é todo mundo que dá manutenção. Você pode ser taxado. É uma complicação maior. E o preço do console acaba saindo mais caro que o Steam Deck. Você não vai ter um console com a mesma potência do Steam Deck, no mesmo valor que o Steam Deck, quando se trata desses Aias e outros portáteis de marcas diferentes. E também tem uma questão, como a gente estava falando há pouco, dos acessórios. O Steam Deck, por ser da Valve, tem grandes marcas fazendo produtos para ele. Você tem a JSOX que está sempre trazendo inovação, seja um powerbank, seja uma capa com suporte, com kickstand no fundo, seja, tipo assim, eles tiveram outro dia uma base, uma base que você pode botar um SSD NVMe dentro e aumentar também o espaço do seu Deck. Principalmente para o cara que comprou de 64 GB para economizar. Isso é muito bom, porque você comprou mais barato, pode ali adicionar um cartão de memória, mas também vai poder adicionar um SSD que você tenha numa base externa, ou mesmo um HD externo daqueles que a gente usa para fazer backup de notebook, beleza? Backup de PC, ou mesmo para jogar no PlayStation 4, no seu Xbox. Você pode utilizar controles. Se você tem um controle de Xbox em sua casa, tem um controle de PlayStation, todos esses acessórios podem ser herdados para o seu Steam Deck. Esse tipo de coisa, por exemplo, você não consegue, no Nintendo Switch, utilizar um controle de Xbox ou PlayStation 4 sem utilizar de um outro aparelho, comprar um donglezinho para converter, aí vai ter que ocupar o USB que ia carregar. Então, tem toda uma mecânica diferenciada. No Steam Deck, você pega esse controle, ligou ali o Bluetooth, buscou, adicionou, pronto, está funcionando. Então, ele funciona de uma maneira muito melhor, porque ele, na realidade, é um computador rodando Linux. E esse é o segundo motivo para você adquirir o seu Steam Deck. São os preços, os acessórios que você pode utilizar, que é uma gama gigante de acessórios, e também, aí, o que você herda de outros consoles que você já tenha tido e podem ser utilizados no seu Steam Deck. O terceiro motivo é o preço dos jogos. Se você tiver hoje um Xbox, um PlayStation e um Nintendo Switch, ou já teve um desses consoles, você sabe que o preço do jogo costuma variar na casa dos 300 a 350 reais, para você conseguir um game no seu console, um lançamento, principalmente. Jogos antigos costumam ter promoções. Tem até as assinaturas que você também consegue fazer para conseguir comprar um pouco mais barato os jogos. Você esperou ali, passou um ano do lançamento. Já no Steam Deck, a Valve tem essas promoções de uma maneira muito mais regular na Steam. Você chega lá, tem promoção de inverno, promoção de verão, promoção do dia das crianças, é promoção de outono, todo dia tem uma promoção diferente. E os jogos têm descontos muito grandes. Até mesmo com um mês de lançado, dois meses de lançado, já está tendo oferta. Eu já vi oferta de 30% rolando com 40 dias de lançado um jogo. Então, isso é uma vantagem que você tem ao adquirir aí um Steam Deck. Não é todo mundo que compra um portátil como o Nintendo Switch que vai conseguir isso de uma maneira fácil. Então, galera, esse é realmente um diferencial. É uma coisa que você vai conseguir apenas em consoles como o Steam Deck, beleza? Você não consegue fora de outras coisas. Ficou aí, então, os jogos e os preços dos jogos. E até mesmo, né, velho, quem não tem como e não tem outra maneira de conseguir, dá o seu jeito aí com o Steam Verde e outras coisas. E tem um quarto motivo aqui para a gente falar também. O quarto motivo, cara, seria para quem está pensando hoje em dia em comprar um Switch. Se você está pensando em comprar um Switch, você sabe que os jogos do Switch hoje em dia, quase todos, rodam no Steam Deck perfeitos. Certo? Tem vários tipos de emulador capazes de sustentar jogos do Switch no Steam Deck, lhe dando a mesma portabilidade que você teria se você estivesse aí, por exemplo, comprando um Nintendo Switch. Só que talvez não da mesma maneira. Tem que fazer ali um pouquinho de configuração, tem que buscar auxílio da comunidade para algumas coisas. Mas você consegue, sim, jogar os seus games favoritos de Switch também no Steam Deck. Só consulta se todos os jogos que você gostaria de ter são compatíveis com o que tem de emulação hoje em dia no mercado. Então, a emulação que você querer realmente jogar ali um novo Mario que saiu, é um motivo a mais para o Steam Deck, por incrível que pareça. Até mesmo porque você vai ter mais recursos com uma instalação de traduções nos jogos, coisa que para você ter no Nintendo Switch, você teria que desbloquear. E isso, a gente sabe que envolve um técnico, envolve um custo. Se não for um V1 que faz via software, tem que comprar um chip, tem que fazer... É todo um rolê para você conseguir fazer um negócio. Que aqui você vai ter uma comunidade muito grande que vai te ajudar de uma maneira muito fácil. Você vai aproveitar aqui. Se os games, olha o desempenho, por exemplo, desse jogo aqui, a qualidade gráfica. Eu estou com uma película fosca aqui e o jogo aqui rodando muito bem. Um jogo que não seria capaz de rodar em outro console portátil desse oficial, né? Tipo o Nintendo Switch. Você não conseguiria fazer isso. Mas aqui no Deck, você consegue fazer de uma maneira normal. Usando pouquíssimo aí da sua capacidade de configuração para poder rodar alguma coisa. Não requer tanto que você fique explorando, pensando no que você vai fazer. É uma coisa muito prática hoje em dia. Muitos tutoriais espalhados. Então, querer comprar um portátil como Switch é mais um motivo para você adquirir um Steam Deck. E se tem alguém aí que vai falar assim, ah, mas o Switch OLED. A gente já tem um Steam Deck OLED agora entrando para o mercado. E você vai poder também usufruir de uma tela OLED no seu Steam Deck. Claro que pagando um pouco mais, principalmente agora no lançamento. Beleza? E o último, o quinto motivo para você comprar é a liberdade. Você tem nesse console, por exemplo, a liberdade de comprar a versão mais básica de 64 GB e somente sair adicionando um SSD. Abrir ele, você mesmo desmontar. Colocar o SSD que você quiser, cara. Colocar um de 1 TB, 2 TB. Você tem aí limitações, como por exemplo, o tamanho dele, que é um 2230. Mas você pode comprar adaptadores. Você pode fazer modificação. Pode até mesmo comprar o 2230 direto no AliExpress. Como muita gente faz. Chegam a promoções aí, onde o 2230 de 1 TB está na casa de 360 reais. Você compra um NVMe desse, adiciona e vai ter aí 1 TB de espaço no seu Steam Deck por muito menos do que se você comprasse a versão de 512 GB direto da Steam ou mesmo por importação. Você não vai conseguir salvar tanto dinheiro assim se você comprar uma versão que já venha com os 512 ou mesmo 1 TB. Mas comprando o de 64 GB, você vai ter sim essa opção de fazer isso também. E isso é muito bom, cara. Vocês não sabem o quão é bom poder personalizar esse console. São vários mods. Inclusive, tem gente adicionando 32 GB de memória nesse console. Também tem pessoas comprando cases que fazem a modificação como essa daqui. Que você coloca um RGB no console. Coloca um cooler traseiro. E isso daqui dá uma nova vida ao seu console. Então, o novo visual é totalmente diferenciado. Tá ligado? Você vai ter um console que só você vai ter esse padrão aqui que eu coloquei, por exemplo. Você vai personalizando e ele vai ficando incrível, cara. O seu console vai ficando com a sua cara, do jeito que você quer. Tem os plugins também que você instala. Vão modificando. Você controla a potência da CPU. O clock de memória. Nos emuladores, então, você vai tirar um proveito disso muito grande. Porque, às vezes, o emulador, ele precisa que você tenha um clock speed mais alto e menos núcleos. Para poder forçar um pouco mais ali o clock speed e arrancar mais FPS. O deck, ele tem um programa chamado Deck Loader. Que é um plugin que você adiciona. Não é oficial. Mas é um suporte da comunidade. Você coloca ele e você vai controlar todo o consumo de energia do seu console. Pode desligar núcleo do processador, ligar, fazer configuração de ramo, dar velocidade, fazer overclock. Então, é... overclock... não, assim, mais ou menos, né? É utilizar ele no Turbo Boost, por exemplo. Então, você tem coisas que você pode fazer uma modificação. Agora, a Valve liberou o Undervolt direto na BIOS. Onde você também pode, para fazer isso em outros consoles ou mesmo no computador, você tinha que ter um conhecimento muito grande. Agora, você entra na BIOS, faz uma mudança ali e está tudo resolvido. Sem muito esforço, tudo muito prático. Vários tutoriais vão brotar ainda mais aí na internet. Já tem tutorial aqui no canal. Inclusive, é mais um motivo para você se inscrever nesse canal. E ligar o sininho para não perder os vídeos novos que saem. Se você quer comprar um Shindex. Ou mesmo, se você pensa em trocar aí o seu console atual por um Shindex. Está cheio de dúvidas. Quer saber se ele vai atender você. Fica inscrito no canal. E compartilha o vídeo aí com o pessoal. Para poder mais gente chegar aqui, tirar essas dúvidas e conhecer o canal. Participar dessa grande comunidade. Eu tenho um link de WhatsApp aí na descrição do vídeo. Você entrando lá vai poder conversar diretamente comigo. E com a galera muito grande que está lá. Se você quer apoiar o canal. Você pode se tornar membro do canal. E você vai ter acesso exclusivo a um grupo de WhatsApp. Onde tem aí todas as pessoas que gostariam de dar ali uma sugestão de vídeo. Se você quer também tirar dúvidas sobre o seu console diretamente comigo. Prefere ali não. Eu quero falar com ele porque eu quero conhecer mais um pouco do trabalho dele. Então, essa é a maneira aí. Contribuindo para o canal. Ajudando e participando da comunidade. Beleza? Aproveita também aí. E deixa o seu comentário. Fala o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Fala se a sua dúvida para comprar o seu Shindex foi resolvida nesse vídeo. Beleza? E acabamos aqui os cinco motivos para você adquirir seu Shindex. Lembrando que o quinto motivo aí foi a liberdade que você tem, né? Para poder comprar o seu Shindex. Então, fica ligado. Não perde mais nada aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.